Então, pessoal, meu nome é Vitor Dias, eu estou aqui agora fazendo um vídeo sobre livros, pois eu gosto muito de ler, é algo que, como vocês podem ver, tem algumas das minhas coleções aqui atrás. Eu leio um pouco de tudo, eu leio quadrinhos, eu leio ficção científica, eu leio romance, e nessa minha trajetória de vida eu li vários livros, vários e vários, começando pela coleção Vagalume, que é um clássico aí, que acho que muita gente já leu. Então, eu decidi agora começar a fazer um vídeo sobre alguns livros que eu li. É claro, talvez eu esteja fazendo mais vídeos sobre isso com o decorrer do tempo. Como é meu primeiro vídeo, eu peço desculpas pela qualidade da câmera não ser tão boa, estou usando a câmera do meu notebook, e eu já tentei configurá-lo e, infelizmente, não deu muito certo. Eu não vou ficar por aí falando de livros que estão na crista da onda, assim, que são... Isso seria muito clichê. Então, eu vou falar de alguns livros que eu li, assim, e também é sobre o meu ponto de vista deles, é claro. Então, para começar, eu separei aqui uns livros. Na verdade, é uma coleção, que são essa coleção aqui, Histórias de Encantamento. Podem ver aqui, o nome na capa. É uma coleção. Eu sempre achei que essa coleção tinha sido feita, escrita por dois autores, que é, nesse caso, esse primeiro, a Cista Fittipaldi e o Ricardo Azevedo. Depois, eu descobri que eles, na verdade, são ilustradores. Pelo menos, a Cista Fittipaldi é, né? Eu já encontrei muitos livros aí, posteriormente. Esses livros aqui, eles falam sobre contos da cultura popular, que é algo muito brasileiro, que veio grande parte deles da cultura europeia, quando os europeus vieram aqui, trazendo as suas lendas e misturaram com as lendas dos índios e outros dos povos nativos aqui do Brasil. Esse primeiro, que é o principal, aqui ele está na frente porque é um dos que eu mais gosto, que ele é o homem que se casou com a sereia. Como o nome já diz, é um homem que se casa, que se namora e se casa com uma sereia. Eu não vou ficar contando o final do livro, né? Afinal, você tem que... é melhor vocês lerem. Tem, depois desse, o meu segundo favorito, a Tereza Bicuda, que é uma figurinha muito conhecida no Brasil, incluindo aqui na cidade. Muito presente em casas de luz vermelha, se é que vocês me entendem. Nesse livro aqui, a Tereza Bicuda é uma mulher muito bonita, mas também muito malvada. Bem malvada. Que chega a maltratar a mãe e desrespeita todo mundo, enfim. Agora temos um do Ricardo Azevedo, que é Roberto do Diabo. Esse aqui talvez seja um mais medieval de todos, mais europeu de todos eles, porque ele fala bem a história de um Roberto, que ele é o filho de um rei, que dizem que no dia que ele foi gerado pela história, a mulher ofereceu ele ao próprio Jane. É, ele e o Deus. Jane. Enfim. E é claro que tem toda a história, vocês vão ler, procurem depois, se quiserem. Que acho que é meio difícil, porque essa coleção aqui completa, só vi eu que tenho, mesmo aqui na minha cidade, é uma cidade pequena. Não tem todas as bibliotecas, assim, não foi todas que eu achei. Então, foram poucas pessoas que eu já vi até hoje que conheciam esses livros. Então, mais um motivo que eu estava fazendo. Esses três aqui, até então, eu tinha eles comigo. Que eles são de 1989, que é o copyright deles. E eles estavam aqui em casa até então, esses três primeiros. A partir desses três primeiros livros, eu consegui os outros cinco livros restantes. Que é esse aqui, Mata Sete. Uma história muito boa, mas muito boa mesmo. O João Grumet, que de uma vez só matou sete. Ela é parecida com aquela história do Mickey Mouse e do sapateiro. Que ele matava as sete moscas e eles confundem ele com o matador de gigante. No caso, a história da Disney, ela é mais rápida. Ela é mais simples, assim. E não tem tantos percalços como acontece nessa história original, nessa história do Mata Sete. Enfim, está aí mais uma dica de leitura. Esse que é a moça de Bambuluá. Que não tem nada a ver com aquela novelinha da Angélica. E nada a ver mesmo. É uma história que ela começa falando de um jeito e ela termina de outro. Incrível que pareça. Ela começa falando de assombração, de visagem, de temores noturnos. Até que no final... Eu não vou contar. Agora, os que eu não gostei tanto, assim. Essa história aqui da... A viagem assombrosa de João de Calais. Que é a história de João de Calais. Que ele vai passando por diversos países, diversas ilhas. Em alguns ele ajuda o morto, ajuda uma princesa. E no final, essas ajudas que ele presta acabam ajudando ele depois. Que aí é a dica. Maria Gomes, de Ricardo Azevedo. Que é uma história que fala muito sobre a curiosidade feminina. E sobre como as mulheres precisam se cuidar com isso. E até alguns homens também. E finalmente, o que eu não achei tão interessante assim. Que são esses aqui. Mais mil casos para o Boto do Cuxi. No caso aqui, acho que tem uns cinco só. Não tem mil não. Então, é propaganda enganosa. Ele é um livro que... Ele é bom para completar a coleção, assim. Mas eu não achei tão interessante assim. Até porque... Não sei se é por causa que o Boto... Eu sempre li histórias disso na minha infância e tudo mais. Porque apesar de aqui ser um país... Um estado do sul. Tem muita coisa do norte aqui que a gente lê. Enfim, eu praticamente fui criado em uma biblioteca. Então, já viu. Então, é isso pessoal. Esse é meu primeiro vídeo. Fica aí a dica desses livros. Essa coleção que marcou muito a minha vida. Marca até hoje. Podem ver aqui. Completinha todos os livros. Bonitos, lindos. Não tão bonitos porque são usados, né? Veria mais que fossem novos. Não, ultimamente eles mudam as capas dos livros. Fica muito feio. Então, já viu. Fica aí a dica. Quem quiser gostar. Quem quiser gostar de ler, assim. São histórias muito bonitas. Elas são ricamente ilustradas. Vou mostrar aqui algumas ilustrações. Espero que o YouTube não me pegue. São belas ilustrações. Muito bonitas mesmo. Podem ver aqui. Do homem que se casou com a sereia. Mostrar uma das mais impressionantes aqui. Que é da Tereza Bicuda. Olha, é melhor vocês se cuidarem. Porque assim, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu. E tipo... Essa imagem gerou pesadelos nela durante muito tempo. Acho que nem até hoje ela não gosta muito de ver. Que é uma da Tereza Bicuda. Cadê? Cadê? Tata-nos por fim. Cadê? O que eu vou achar aqui? Aqui. Tchan-tchan-tchan. A Tereza Bicuda descarnada. Não sei por que isso causa muito medo nela. Só um esqueleto e uma mulher com vestido de farrapado. Enfim. Fica aí a dica, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima.